Música Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá Materiais Elétricos e Serviços Temos também materiais para construção e materiais de limpeza Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Josimo Asalviano e na nossa série de hoje, Florais de Bar, vamos falar sobre entusiasmo. Então, esses florais vão servir para você despertar o seu entusiasmo. Às vezes, as pessoas não têm entusiasmo pela vida. Vivem, mas é aquela coisa morna, sem graça, fazem as coisas que parecem que, ai, estão morrendo. Então, é necessário despertar isso dentro de você. Então, os florais, eles influenciam aí, né? Nos campos etérico, emocional e mental. E aí, ajuda a equilibrar todas essas emoções. Animando aí o seu astral. Gente, antes de eu continuar, dá um like se você gostou, compartilha, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Inscreva-se no canal quem não se inscreveu ainda. O entusiasmo é necessário para que a gente possa ter uma vida, pelo menos, né? Cheia de energias boas. Porque, às vezes, quando a gente não tem entusiasmo, a gente passa aquela coisa de... A sensação de tristeza, de coisa mórbida. Então, sei que tem determinadas situações, é claro que a gente não pode se alegrar. Se a pessoa está doente, se tem um parente doente, se alguém faleceu, se aconteceu uma tragédia, alguma coisa, a gente vai estar com sorriso lá em cima, né? É impossível. Mas, se a gente vai trabalhar, se a gente vai estudar, é necessário, nossa, né? Que bom que eu estou trabalhando, apesar que talvez você não goste do que faça, mas tem tanta gente desempregada, né? Então, vamos agradecer aí a oportunidade de estudar, de trabalhar. Olha, eu acordei, abri os olhos, estou viva, estou respirando. Então, tem que ter entusiasmo pela vida. Então, além desses florais que vão te ajudar, tente se incentivar e também ajudar. Não é só, ah, eu vou depender do remédio, usar sempre as moletinhas e esperar que façam tudo por você. Não, já acorde agradecendo. Uau! Estou viva, estou com saúde, vou trabalhar, vou estudar, vou... Meu dia vai ser maravilhoso. Já acorde assim, pensando dessa forma. Hoje, eu vou ser cada vez melhor. E quando for dormir, hoje eu tive um dia maravilhoso. E amanhã será melhor ainda. Então, sempre pensando dessa forma. Realmente, com entusiasmo. Todos os dias, você vai se programando, programando a sua mente para esperar sempre o melhor. Ou seja, você deixa o passado de lado, porque não importa o que aconteceu. O que aconteceu, tinha que acontecer. Era um aprendizado. Então, aceite. O momento presente é que é o mais importante. Muita gente fala, ah, eu tenho que planejar o futuro, eu tenho que... Tem, você faz os seus planos e tal, mas não viva lá. Porque o lá talvez nem aconteça. Então, bom é planejar, sim, mas viver o agora. Então, faça do momento agora o mais importante e o mais feliz. Já acorde dizendo, hoje eu decido ser feliz. Vamos aos florais. Os florais para entusiasmo são Rock, Walter, Vervine e Wind Rose. Então, gente, vivendo aí com muita alegria e entusiasmo, acordando sempre de bem com a vida e indo dormir melhor ainda, Sonho alto, mas viva, maior ainda. Olha, achei essa frase fantástica. Não sei quem escreveu, porque agora eu não lembro. Mas faça isso. Sonho alto, mas viva, maior ainda. Então, muita luz mesmo na vida de vocês. Muito obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.